Ok, vamos falar um pouco então sobre clima organizacional. Acho que o clima organizacional é muito feito pelas pessoas, obviamente. Se cada um fizer tudo o que foi recomendado aqui, eu acho que a gente teria um clima organizacional maravilhoso em todas as organizações, em todas as empresas, mas na verdade não é bem assim. Então eu queria discutir um pouco para vocês o que é clima organizacional, na verdade. É felicidade no trabalho? Será que é isso que a gente está falando? Eu acho que não, porque felicidade é uma coisa muito pessoal, é muito intrínseca e tem pessoas felizes em condições às vezes totalmente adversas. Aquelas pessoas que às vezes chegam de manhã, está chovendo, trânsito ruim, a pessoa entra no trabalho e fala, bom dia. Fala, que bom dia, como bom dia para quem? Mas a pessoa é assim, vocês conhecem provavelmente muitas dessas pessoas, talvez alguns de vocês sejam assim. E o que é bom, mas esse é muito pessoal, então não tem muito a ver com o clima, não. Vamos ver agora se funciona. Agora, é a satisfação do funcionário, é isso que a gente está falando? Será? Em clima organizacional? É um pouco sim, mas não é muito. A satisfação está muito ligada com o trabalho, propriamente dito, com aquilo que eu faço. E às vezes a gente encontra pessoas que gostam muito do que fazem, apesar de todo o resto ser muito ruim, de novo, condições adversas, mas a pessoa gosta daquilo que ela faz. Então continua fazendo. Então não é também bem isso. E será que é qualidade de vida? Agora não posso dizer que não é, não é? Mas não é só isso também, porque a qualidade de vida não depende só do ambiente, depende das pessoas, como vocês acabaram de ver. Eu posso fazer a minha qualidade de vida, às vezes independente até do clima e do ambiente organizacional. Então o que é o ambiente organizacional? Pelo menos o nosso ponto de vista do Great Place to Work Institute. O ambiente organizacional, o nível da medida do bom ambiente de trabalho, do clima, é medido, ou pode ser medido, pelo nível de confiança que existe nesse ambiente. Então se existe confiança, e a gente entende muito bem o que é um clima de confiança, o que é o clima de confiança? É que as pessoas acreditam umas nas outras. Eu confio no meu chefe, o meu chefe confia em mim. Então é disso que a gente vai falar, e todo o modelo que a gente utiliza para avaliar um ambiente de trabalho está baseado nisso, como a gente vai ver. E por que isso também? Porque a gente quer um ambiente saudável, e o ambiente saudável passa por tudo aquilo, de ter uma satisfação, de ter uma boa qualidade de vida, de se sentir feliz, mas aquilo são pedaços. Na verdade, eu quero um ambiente saudável, por quê? Porque eu quero produtividade. Existe, ou tem existido nos últimos tempos, nos últimos anos, uma preocupação muito grande com as pessoas. Eu acho que esse seminário, o Max estava me contando, cadê o Max? Está por aqui, não é? Está ali. Está me contando a demanda que houve. Esse auditório lotado com pouca divulgação, uma divulgação natural. Está lá no site, vocês todos vieram. Por que essa preocupação com o indivíduo? Na verdade, ela deveria ter sempre existido, desde os primórdios. Mas, na verdade, o que tem acontecido é que, principalmente se eu pegar setores industriais, saindo um pouco da administração pública, eu tinha muita gente fazendo serviço mecânico, serviço de máquina. E isso vem sendo substituído nos últimos 20, 30 anos, de uma maneira até cruel. Que as empresas demitem pessoas, se a gente olhar os últimos anos, só para falar rapidamente, o setor bancário hoje, no Brasil, trabalha mais ou menos com pouco mais de um terço da força de trabalho que tinha 15 anos atrás. e provavelmente tenho três vezes ou mais transações do que tinha há 15 anos atrás. O que quer dizer isso? Automação, automação bancária. Então, vem substituído. O que acontece com as pessoas que ficam ainda nas organizações? Elas fazem o trabalho ambíguo, o trabalho intelectual, aquele trabalho que as máquinas não fazem bem. Então, cada pessoa que eu perco numa organização, eu perco alguma coisa. Mesmo se o substituto for melhor. Mesmo se a pessoa que entrou no lugar daquela que saiu for melhor, daquela que saiu eu perdi alguma coisa que não será totalmente substituída por essa pessoa que entrou. E na administração pública? A gente tem praticamente só gente, não é? É todo o trabalho intelectual. Tem pouquíssimo trabalho mecânico. Sempre tem, não é uma área ou outra, mas é quase todo o intelectual. Então, obviamente, são as pessoas que fazem a diferença. Então, por isso essa preocupação crescente. E só para vocês terem uma ideia, aqui, isso aqui deveria piscar, eu acho que não, mas tem uns pontinhos azuis, uns amarelos, só para mostrar um pouco esse interesse crescendo. E aqui eu estou falando mais nas empresas privadas, mas isso eu vou depois contar alguma coisa além disso. Esses pontinhos amarelos são onde a gente tem listas de melhores ambientes de trabalho. Assim como a gente tem aqui no Brasil a lista da Exame, da VOCSA, hoje a gente tem essas listas em outros 24 países. São sete na América Latina, nos Estados Unidos, toda a União Europeia, e também na Coreia e na Índia. Só para vocês verem como isso, culturas muito diferentes, mas onde se aplica o mesmo modelo. E esse modelo que eu vou discutir rapidamente com vocês, hoje já foi aplicado, que são os outros pontinhos aí, em mais de 60 países diferentes. o que mostra que ele é bastante consistente e é muito baseado no que eu comecei dizendo. Quer dizer, o que é um bom ambiente de trabalho é aquele onde existe um alto nível de confiança. Só rapidamente, para mostrar, fazer essa ligação com a administração pública. Por que a gente entrou nos 15 países da União Europeia para fazer listas para cada um desses países? Porque o governo da União Europeia nos solicitou, na verdade foi uma licitação ampla, mas eles queriam estimular as empresas da comunidade a terem melhores ambientes de trabalho, porque isso faz com que as empresas sejam mais produtivas e faz com que o bloco todo seja mais produtivo. Então, veja, uma iniciativa governamental de estimular a qualidade do ambiente de trabalho. E, só para vocês terem uma ideia, no Chile, quando a gente vê essa primeira lista, nós estamos na quarta edição, no Brasil já vamos fazer a nona edição, mas na quarta edição do Chile. Na primeira edição, foi convidado o ministro do Trabalho a participar da entrega dos prêmios nas empresas e ele se entusiasmou e falou, poxa vida, esse programa aqui não é um programa só do Great Place to Work, não é um programa da revista Capital, que é a que publica as melhores, mas esse deveria ser um programa de governo, porque isso interessa para o país. E, a partir do ano seguinte, ele instituiu uma lista paralela de melhores empresas para melhores órgãos da administração direta ou de empresas públicas. Na verdade, empresas públicas e órgãos de administração direta. Então, é uma outra lista que é feita para estimular a produtividade na administração. Veja o que é interessante. Partiu do ministro, em menos de um ano ele implantou e funciona. Todo ano a gente tem uma lista, que é pública, todo mundo pode participar, e tem uma específica da administração pública no Chile. E, na União Europeia, além de pedir a lista, eles pediram que a gente escolhesse empresas e desse prêmios que tivessem práticas excepcionais nessas três categorias. aprendizado a longo prazo. Por quê? Porque sem isso eu não tenho futuro. Eu preciso que as empresas contribuam também ao aprendizado. Não é só a universidade, não é só o setor educacional que prepara as pessoas, mas as empresas têm um papel nisso também. Então, o prêmio nisso, o prêmio é a diversidade, que é um problema diferente. A diversidade na Europa tem problemas, características diferentes da diversidade nos Estados Unidos e características diferentes do que a gente tem no Brasil. Mas é uma questão debatida e que também se provou que quando eu estimulo a diversidade, isso não é só uma boa ação social, mas isso também melhora a produtividade. Porque eu tenho frameworks diferentes, pessoas pensando diferente, isso gera melhores resultados. E também igualdade de gêneros. Falar, poxa vida, na União Europeia, não é? E eu fiquei pasmo quando eu vi, quando se pediu esse prêmio, tem as justificativas. Por que o prêmio de igualdade de gêneros na União Europeia? Quer dizer, hoje, na União Europeia, as mulheres, em média, ganham 30% a menos que os homens. Que é mais ou menos o número brasileiro. Mas nós estamos falando da União Europeia, onde quase todos os países são países altamente desenvolvidos. As maiores economias estão nessa comunidade. E mesmo assim, a mulher ainda ganha 30% a menos. Então é um problema que precisa ser equacionado. Tem alguma coisa errada com isso. Então eles nos pediram para fazer isso. E a nossa missão, veja que interessante, é construir uma sociedade melhor. E qual é a nossa parte nisso? É ajudar empresas e organizações a transformar o seu ambiente de trabalho. Por quê? Empresas melhores, seguramente, vai gerar pessoas mais satisfeitas, mais equilibradas. E as empresas, as organizações, têm um papel muito forte na sociedade. E a gente passa boa parte do nosso tempo nessas empresas, nessas organizações. Então, fazendo isso, seguramente, a gente terá uma sociedade melhor. Mas vamos olhar o que é esse modelo. O que é que a gente chama de um great place to work? Ou um ambiente onde o clima organizacional é excelente. Vejo que é uma definição bastante simples, que é onde eu confio nas pessoas para quem eu trabalho. Estou falando de chefia. Eu tenho orgulho do que eu faço. Isso é satisfação no trabalho, aquele pedaço que eu falei. E me dou bem com os meus colegas. Independentemente de minha hierarquia, eu convivo bem. Aquilo trabalhar junto, estar todo mundo no mesmo barco. Isso, na verdade, me mostra três relações. Como eu já disse, a da confiança, que é a relação chefe-subordinado. Essa é a questão crítica. A qualidade do ambiente de trabalho é primordialmente medida pela relação chefe-subordinado. A outra relação é com o trabalho, com aquilo que eu faço. Se eu gosto do que eu faço, eu não gosto. Se eu não gosto, não tem jeito. Agora, o que é melhor? O que é mais fácil corrigir? A relação com o chefe ou a relação com o trabalho? Vamos dizer, a relação com o meu chefe é boa, mas eu não gosto do que eu faço. Ou ao contrário, eu gosto do que eu faço, mas a relação com o meu chefe não é boa. O que é melhor? Difícil, não é? Mas eu vou dizer, é melhor a boa relação com o chefe, porque se ela for boa, eu posso dizer, eu estou num trabalho que não me agrada e, portanto, eu não sou mais produtivo e ele vai te ajudar a procurar uma outra coisa. Ou dentro da mesma organização, ou eventualmente até fora da organização, se for o caso. Então, a primeira continua sendo mais importante. E a terceira é a relação, como eu disse, entre colegas, que é a relação que a gente chama de camaradagem. É como eu me relaciono com as pessoas do trabalho. Como eu disse, a qualidade do ambiente é basicamente, primordialmente determinada pela confiança que existe nesse ambiente. E por isso, no nosso modelo, a confiança foi dividida em três dimensões. que é a credibilidade, o respeito e a imparcialidade. Só um parêntese rápido, né? De onde surgiu esse modelo? Não é nenhum modelo científico, teórico de universidade. Ele surgiu da observação prática de empresas. O que o Robert Leveron fez quando o editor convidou para escrever um livro sobre melhores empresas lá nos Estados Unidos. Ele foi atrás das organizações para ver, poxa, tem empresas que a gente sabe que é boa e outras que a gente percebe na portaria que o ambiente não é bom. Agora, o que acontece com essas empresas? E ele foi perguntar para os funcionários. E o que esses funcionários diziam dessas empresas que, visivelmente, tinham bons ambientes de trabalho? E eles falavam coisas desse tipo. Eu posso fazer qualquer pergunta para o meu chefe e receber uma resposta honesta e direta. Outra coisa que eles diziam. Aqui, os chefes agem de acordo com o que falam. Aqui, as promoções são dadas às pessoas que mais merecem. Aqui, nós comemoramos todas as vitórias e todos os fatos relevantes. Aqui, nós temos um ambiente seguro de trabalho. E assim por diante. Foram frases que as pessoas falavam que foram reagrupadas e deram estas dimensões que têm mais orgulho e a camarada. Vou olhar um pouquinho mais em detalhe essas dimensões que elas são, como eu disse, as mais importantes. O que é a credibilidade? Credibilidade é como eu vejo o meu chefe. Então, meu chefe tem credibilidade? E é fácil, né? A gente olha, trabalha três meses e já sabe. Não vai dar. Ou, puxa vida, olha que legal esse chefe. Cuidado que vocês podem se trair, hein? As risadas agora, daqui para frente, são fatais. Vocês podem ser identificados. Mas, vamos lá. Então, o que é uma das características da credibilidade é a confiabilidade. A pessoa é confiável ou não é? Fala, eu vou comprar um carro daquele. Fala, não faça isso. Fala, por quê? Porque eu já fiz. Então, não precisa falar mais nada, né? Então, é que a pessoa tem confiança porque tem confiabilidade. E a gente entende disso. Competência. Meu chefe é competente, ele sabe o que ele está fazendo, ele aloca recursos adequadamente. E quem já trabalhou para um chefe incompetente, sabe o que eu estou falando. É muito ruim, né? A gente se sente muito mal. E acontece, infelizmente acontece. O bom é que não aconteça muito na vida de cada um de nós, né? E também a integridade, né? Cumpre o que promete, age de acordo com o que fala. Então, isso é como eu vejo meu chefe. O respeito é como eu acho que meu chefe me vê. Como eu me sinto tratado. Eu sou tratado como uma pessoa ou tratado como um recurso. E um dos maiores disserviços que foi feito à gestão de pessoas foi criar a palavra recursos humanos. Que a gente deu muito mais exemplo para o recurso do que para o humano. E o humano que é importante. Então, o que é o respeito? O respeito é, eu sou reconhecido quando eu faço um trabalho extra? Quando eu faço alguma coisa boa? Existe esse reconhecimento de que eu estou trabalhando adequadamente? Existe o envolvimento na tomada de decisão? Quando tomam-se decisões que afetam minha vida, seja pessoal ou profissional, eu sou envolvido nesse processo? Não quer dizer que vão fazer tudo o que eu quero, mas pelo menos eu posso dar a minha opinião. E também a questão da simpatia e empatia. Cada líder deveria agir por simpatia, que é a maneira de agir, mas também com empatia, de entender a posição da pessoa. E seguramente o líder que faz isso acaba administrando melhor as suas pessoas. E finalmente, dentro da confiança, a imparcialidade, que é sobre regras do jogo. Existe divisão equitativa de salários e benefícios? Na administração pública isso é um pouco mais determinístico, porque existem regras bem definidas. Na administração privada isso pode ser muito solto. Eu ganho 10, o meu colega ganha 10, só que eu trabalho o dobro dele. Então eu começo a sentir que não é imparcial. Que existe politismo. Existe politicagem ou não? A imparcialidade é quando não existe politicagem, que as pessoas tomam decisões baseadas em metas e não em interesses pessoais. Ou protecionismo. E a discriminação. Então essas são as características. Relembrando, a confiança, a credibilidade, como eu vejo o meu chefe, como eu acho que ele me vê e como são as regras do jogo. Então isso é o que perfaz esse modelo de avaliação do ambiente de trabalho e também o orgulho, como eu já disse, que é o orgulho do que eu faço, do que minha equipe faz, do que a empresa, ou que a minha área, meu departamento faz. Uma das coisas que a gente sempre notou, a gente fez vários desses trabalhos antes do processo de privatização aqui no Brasil. Então pegamos várias teles e várias empresas aqui do estado de São Paulo, também fizemos alguns trabalhos. E uma coisa que a gente notou que acontecia, quando a gente fazia essa avaliação, que na empresa, não estamos falando de administração direta, mas na empresa pública, o orgulho é muito alto. Porque tem um serviço público, as pessoas percebem a importância do que elas fazem. Mas a confiança baixa. E aí isso obviamente varia de área para área e obviamente depende da gestão. E a camaradagem. A camaradagem também é relativamente alta nas empresas públicas que a gente pesquisou aqui no Brasil. Agora, só para concluir, o que eu queria falar um pouco é por que essa história de melhores empresas? Quais são as vantagens das melhores empresas? Então, uma das vantagens é que ela atrai e retém talentos, que é uma preocupação constante hoje de todo tipo de organização. Quer dizer, eu vou melhor se eu tiver melhores talentos. Tenho produtos e serviços de melhor qualidade e mais inovação e criatividade. Por quê? Porque o ambiente é de confiança, eu posso ousar, eu posso errar. E tenho do lado negativo, negativo no sentido que é menos, menos turnover, menos resistência à mudança, ela não acaba, mas ela reduz, porque como eu tenho confiança na gestão, eu posso até discutir as mudanças que vão ser feitas, e menores custos de assistência médica. E aí, todo o custo associado à assistência médica, que é absenteísmo, o tratamento, downtime, uma série de coisas associadas. E para mostrar, eu queria mostrar esse gráfico, são três gráficos bem rápidos, depois eu posso deixar disponíveis esses dados para vocês olharem com mais cuidado, mas é que mostra, aqui, nas empresas privadas, que é um estudo feito nos Estados Unidos, durante sete anos, que mostra que as empresas que são consideradas melhores em termos de ambiente de trabalho, são mais lucrativas. Isso é uma demonstração final, porque é dinheiro no bolso. Só para ter uma ideia. Então, se eu tivesse investido o meu dinheiro durante esses sete anos no mercado de ações americanas, nesse indicador, Standard & Poor's 500, que é um Bovespa, vamos dizer assim, é uma empresa que escolhe 500 ações e acompanha essas ações ao longo do tempo. Então, eu teria, depois de sete anos, ganho 25%. Ou seja, se eu investir em 97, 1 milhão de dólares, depois de sete anos, eu teria 1 milhão e 250 mil dólares cash, que são empresas líquidas. Se ao invés disso, eu tivesse investido o meu dinheiro em empresas que saíram naquela revista Fortune, que é a revista que publica nos Estados Unidos, em 97, e tivesse mantido essa mesma carteira, teria ganho 73%, ou seja, quase três vezes mais. E se eu acredito realmente que bons ambientes são mais produtivos, a cada ano eu vendo as ações das empresas que saíram e compro das novas. Que é essa aqui. E aí eu teria, vejam, quase mais do que cinco vezes o retorno do meu investimento. Então, essa é uma prova financeira. Mas, para não ficar na prova financeira, esse é um estudo feito no Chile, que mostra aquela linha mais cordeirosa, é a ordenação de 28 lojas de um supermercado. Na verdade, essa é de lojas de departamento. São 28 lojas diferentes. e o ambiente delas melhorando. Eu classifiquei em ordem da pior para melhor, que tem um melhor ambiente de trabalho. E veja o que acontece com o absenteísmo. Não é que é uma medida de produtividade. Então, quanto melhor o ambiente, é aquilo que eu falei antes, menos turnover, menos absenteísmo, mais qualidade. Então, a gente tem uma série dessas medidas depois. Já não tem muito tempo aqui, mas a gente pode conversar depois. Tem vários desses indicativos que a gente poderia se perguntar, mas o que interessa isso para a administração direta? A gente não visa lucro, não é? Mas visa produtividade, não visa? Sim, não é? Que é fazer mais com menos. Aliás, esse é o grande desafio que todos vocês têm. Como é que eu faço mais com menos? E uma das formas, não é só isso, mas uma das formas de ter isso é ter um melhor ambiente de trabalho. Então, só algumas referências aí. A gente tem um curso disso na GV. Durante um semestre, a gente discute o que são bons ambientes de trabalho sobre várias perspectivas e alguns endereços aí para vocês, se quiserem, fazer mais consultas. Então, vamos conversar agora. Obrigado. 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 Obrigado.